A exudação, basicamente, é a culpa do ligante asfalto, do revestimento asfáltico. O que acontece? Ou fez uma má dosagem na metodologia marcha. Nós temos a metodologia marcha e a PCG, que é a prensa compactadora giratória por giros. A gente pode fazer a dosagem por esses dois procedimentos. O oficial no Brasil, por enquanto, é a marcha. Mas, daqui a pouco, a PCG, que é a compactação por giros, não mais por impacto, vai também ser oficializada. Então, o que simula melhor é o que acontece em campo. Compactação em campo, na verdade, é por amassamento. Passagem do rolo, ele vai amassando. Então, a PCG, que é a prensa compactadora giratória, melhora essa dosagem. Isso aí, às vezes, acontece em erro de dosagem. Geralmente, tem alguns estudos, Henrique, que mostram que, quando a gente faz uma dosagem pela metodologia marcha, ela dá sempre um pouquinho a mais de ligante. E aí, pode até acontecer alguns problemas, como esse aí, de exudação. Ou problemas construtivos, não deixou o vazio, compactou demais, não deixou o vazio que deveria deixar, aflorou o ligante. Ou, outro problema comum, o pessoal não se atenta, quando tu vai aplicar a pintura de ligação e aplica muito. Não é só tu quer que tenha bastante pintura para não dar esse problema de escorregamento. Por exemplo, dá para ficar aderido, né? Mas também não pode ter muita pintura de ligação. Então, tu vai aumentar a taxa de ligante da tua mistura asfáltica se tu jogar em cima de uma pintura de ligação alta. Então, pode dar problema de exudação também. Isso aí é aquele... Isso aí dá muito problema de aquaplanagem, né? É isso que eu ia comentar. Perigoso, né? Isso aí.